E nesse vídeo, comparativo entre dois lançamentos, a Maze Fit Balance e Galaxy Watch 6. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com cupons e promoções em smartwatches. Lembrando que tem estoque desses produtos, a Maze Fit, Samsung, no Mercado Livre, tem links aí embaixo. Bom, deixando aqui o Galaxy de lado, começando aqui pelo Maze Fit, você tem uma tela gigantesca, 1.5, uma tela muito grande. Para comparar com ele, diretamente teria que ser o Galaxy Watch 6 de 44mm ou até o modelo Classic, que são telas bem maiores, mais ou menos na pegada dessa daqui. Mas enfim, tem uma tela muito grande com Always On Display, brilho automático, um AMOLED de boa qualidade, bem legal. Acabamento em alumínio de boa qualidade, botões também bem acabados. Aqui você tem os sensores Equal, no Galaxy, que faz a medição da bioimpedância. Uma coisa que eu não comentei sobre ele, ele tem NFC que funciona na Europa, com Mastercard, mas no Brasil isso não veio. Você tem aqui saída de som, microfone para chamadas, para Alexa, tem 3 GB de envola interna para músicas e apps, pulseira de boa qualidade, com passador duplo, fecho de metal, na parte de baixo, muito macia a pulseira. Eles trouxeram um material diferente, material diferente, não, uma cor diferente, um cinza brilhante. Ao centro, sensores todos automáticos, batimento, oxigênio, estresse, sono rem. Também tem a medição de temperatura, igual no Galaxy, nessa parte aqui, carregamento magnético e as saídas de som, microfones para chamada, para Alexa, como comentei. Também é bem completo, para faixa e preço, ele entrega excelentes recursos. Também tem GPS com banda dupla, 5 ATM e boa bateria. Vindo aqui para o Galaxy, você tem uma tela gigantesca, para esse modelo que é menor de 40mm, ficou muito grande, muito legal. Novo ROS 4.0, novo processador da Samsung, 2 GB de RAM, se não é falha maior, 16 GB de memória interna para buscas e apps. Funções avançadas, acupamento aqui de boa qualidade, um alumínio de boa qualidade. Os sensores que eu comentei, microfones, saídas de som para chamadas, para Alexa ou Google Assistente, você escolhe. E embaixo tem aqui um acrílico de boa qualidade, carregamento magnético, produção, na verdade, com sensores automáticos, batimento, oxigênio, estresse, sono rem. A diferença é que aqui você tem esse EG, pressão arterial e aqui o medidor de temperatura. Novas travas para remoção da pulseira, é uma pulseira muito macia com o fecho de metal. E no caso, o Galaxy, ele tem o NFC que funciona no Brasil via a Samsung Pay. Com o balance no pulso, é um relógio realmente bem interessante, em comparação com o GTR 4, que seria um modelo anterior, ele é bem parecido com o GTR 4 em vários esquisitos. Ele é mais confortável, mais ergonômico e tem uma tela maior e com mais qualidade. Realmente é um produto que está muito bem acertado. Essa tela gigante é um show à parte, é uma imersão incrível, muito bom. E quando você coloca o Galaxy no pulso, você sente na hora que está com um top de linha. É um produto que veste melhor, tem um conforto melhor, mesmo esse sendo um modelo menor. O modelo maior fica ainda mais interessante. No caso aqui, para o meu pulso. Se você tem um pulso menor do que o meu, já recomendo esse modelo aqui mesmo, de 40mm. O meu pulso tem entre 7 e 8cm, então é mais ou menos por aí. É um produto muito bom, de conforto e ergonomia, claro, superior ao Balance. Não é um abismo entre eles, diria uns 15%, talvez uns 20% melhor em termos de conforto e ergonomia. E você tem uma tela também superior. Apesar da tela lá ser muito boa, aqui é uma tela mais nítida, uma resolução melhor. Aqui eu diria que até uns 15% melhor. Então assim, o Balance não está muito longe, mas claramente você vê que aqui você tem um produto superior. Até porque você paga mais caro e espera que ele seja melhor. Falando rapidinho do sistema, começando aqui pelo Balance. O legal é que ele ganhou um sistema novo, é o ZipOS 3.0. Você tem aqui os atalhos, bastante coisa aqui para adicionar com fone Bluetooth. Você pode adicionar também acessórios de treino, cintas e tudo mais. Segura apertado as Watch Faces, muita opção para personalizar, baixar. Para cima as notificações. Por outro lado os resumos rápidos e funções rápidas. Tem aqui essa nova função que você pode personalizar os menus, adicionar rapidamente funções. Isso aqui não existia no ZipOS 3.0. Para o outro lado a mesma coisa. Botão de baixo os modos, são mais 150 modos com 5 ATM de GPS. Botão de cima é segura apertado W Alexa. Apertou uma vez, você tem acesso a todas as funções. Tem o menu novo, esse menu colmeia. Ficou bem legal. Você tem uma loja hoje bem melhor. Com app aqui integrado com Spotify, Google Maps, Home Connect, GoPro, Radar Bot. Realmente está bem legal. E outras funções legais como a medição corporal. E outras funções avançadas que no review eu expliquei detalhe por detalhe. Mostrando aqui rapidamente o sistema do Galaxy, que a gente já conhece. O Wear OS 4.0, muito legal. Aqui os atalhos rápidos. Para cima as funções geral. Aqui para você responder notificações, dá para responder na tela. Segura apertado as watch faces. Tem atalhos nos botões laterais. E aqui você tem os resumos funções rápidas. Para cima então as funções. Um relógio avançadíssimo, um top de linha. Então você tem a Play Store, através dela você pode baixar centenas de apps famosos e bem interessantes. É realmente um produto diferenciado. Hoje, na minha opinião, o melhor custo-benefício do Brasil para quem quer um top de linha. É muito bom mesmo. Garantia da Samsung e tudo mais. Se bem que hoje a Macefit está vendendo no mercado livre. E ela dá seis meses de garantia também. Lógico, não chega na garantia da Samsung, que é um ano. Mas já está muito bom. Seis meses de garantia. Bem interessante. O Balance, por enquanto, não está lá no mercado livre. Mas já já eles colocam. Mas tem outros. Tem o Sheeta, tem T-Rex, GTR e tudo mais. Enfim. Questão de bateria e certificação. Certificação 540-2. Nade à vontade. Bateria até 14 dias no Balance. Lógico, isso é um uso mais básico. Se for um uso intenso, até 7 dias. O Galaxy é um dia a um dia e meio. Padrão, top de linha. Apple Watch é assim. Outros tops de linha são assim. Lembrando que o Balance não é um top de linha. Ele é um intermediário premium. E para fechar, qual vale mais a pena? Qual comprar? Pensando em custo-benefício, eu não iria nem no Galaxy Watch 6, nem no Balance. Eu iria no Galaxy Watch 5, que é hoje o melhor custo-benefício para quem quer um smartwatch com tudo. Entregue tudo para um preço bem legal. Ele é mais barato que o Balance, por exemplo. O de 44mm. Então, vale muito a pena. Agora, pensando em lançamento. Quem está assistindo esse vídeo, talvez é aquela pessoa que compra lançamento. Gosta de lançamento. Não importa de gastar uma grana a mais. Aí, sinceramente, se você pode gastar uma grana a mais, vá no Galaxy. Galaxy está fantástico. Essa nova geração ficou muito boa. Eles acertaram. Agora, se você não quer um top de linha, não precisa de tanto, o Balance já vai te entender muito bem. Porque ele traz recursos avançados para a parte de atividade física. Ele traz recursos avançados para a parte de saúde. Traz um corpo bem construído. Uma tela gigante de ótima qualidade. Boa bateria. A Alexa. É realmente um conjunto bem legal. Só falta o NFC. O NFC dele não funciona no Brasil, infelizmente. Espero que no futuro isso mude. Aos poucos, a Mesa Fit está entrando aqui no Brasil. Ela tem a loja oficial dela agora, o Mercado Livre. Quem sabe, mais à frente, eles não invistam no NFC aqui no Brasil. É possível. Só precisa aumentar a demanda. Ok? Então, é isso. Está aí a opinião. Na descrição tem o link de revígio de cada um. Links de compra. Fico por aqui. Até o próximo vídeo comparativo. E aí Obrigado.